Nesse contexto, julgo importante ressaltar que o compromisso exigido pela presidente eleita Dilma Rousseff ao me convidar para presidir o Banco Central do Brasil é de que essa instituição, sob minha liderança, caso minha indicação seja aprovada por vossas excelências, persiga de forma incansável e intransigente o cumprimento da missão institucional de assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda. Para isso, a presidente eleita conferiu-me autonomia operacional plena ao Banco Central para perseguir o objetivo definido pelo governo de meta de inflação medida pelo índice de preço ao consumidor amplo de 4,5% ao ano nos próximos dois anos. O regime de metas para a inflação, cuja implementação tive a honra de participar à época, então como chefe do Departamento de Estudos e Pesquisas do Banco Central, é sem dúvida o instrumento mais adequado para o cumprimento dessa missão de assegurar a estabilidade do poder de compra de nossa moeda. Adotado há mais de 11 anos, esse regime tem obtido sucesso inquestionável no alcance do seu objetivo principal, de coordenar as expectativas dos agentes econômicos. Tem feito isso com flexibilidade, absorvendo choques econômicos diversos, ao menor custo, na minha opinião, ao menor custo para a sociedade. O sucesso do regime de metas para a inflação se deve, a meu ver, a três características principais, simplicidade, fácil aferição e transparência. O regime é simples, pois é baseado em uma única meta numérica, e por isso permite a plena compreensão e clareza dos objetivos perseguidos pela autoridade monetária por qualquer cidadão. É também de fácil aferição, pois a meta numérica é previamente definida para cada ano e tem como parâmetro um indicador amplamente conhecido, no caso, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA, divulgado mensalmente pelo IBGE. Assim, cada cidadão é capaz de aferir ao final de cada ano se a inflação mensurada pelo IPCA naquele ano, está ou não dentro da meta, respeitado o intervalo de tolerância. Por fim, o regime é transparente. A meta para a inflação é definida pelo Conselho Monetário Nacional, com pelo menos dois anos de antecedência, e divulgada a toda a sociedade, publicada no Diário Oficial da União e disponibilizada no sítio do Banco Central na Rede Mundial de Computadores. As reuniões do Comitê de Política Monetária, COPOM, obedecem rigorosamente a um calendário anual pré-estabelecido e público, suas decisões são divulgadas imediatamente após as reuniões, e as atas com a fundamentação da decisão são tempestivamente publicadas, com intervalo de apenas uma semana. Trimestralmente, o Banco Central publica o relatório de inflação, expondo à sociedade e aos agentes econômicos de forma fundamentada as suas previsões de inflação e os riscos a ela associados. E é obrigação do Banco Central prestar contas da sociedade, em especial ao Congresso Nacional. O que se traduz em reuniões periódicas do presidente e demais membros da diretoria colegiada com as comissões do Senado Federal.